Música A tutama balora o Natal no Tindanfon, comunidade preocupa o fôlego na cidade básica e a mercadosira. NB continua a sair, mas que o governo atunou na taxa de importação. Tirem te acompanhar para a cota de informação NB de Emen preparou-nos. NB de Emen. 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 A Belita Monteiro da Costa Ratetem, mesmo o governo for na subsídio, rodinhou um folhinho fóssego em mercado, mas o folhinho fóssego em mercado continua às, no Rio de Janeiro, a folhização da necessidade básica sempre aumenta. A Caliara do slope daša na subsídio e a folhinho fóssego em castro a colar. Falando na subsídio daša na subsídio, eles ficam aqui na meditação e os 들어 onde está a na subsídio. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas no total unidade nulo, foi em quíic, mas dólar ida, centavos nem no resenlima, não foi em as liu, dólar rua, centavos lima nulo. Minas zonas litro rua, foi em quíic, dólar tolu, não foi em as liu, mas dólar hat, centavos, seno resenlima. E a trimestre da rua, Hato Ducatac, foi em sasã, e a loza, sira, e a dili, variação com margem, nebe boteves. E a trimestre da rua, foi em quíic, quilograma, rua não resenlima, foi em quíic, dólar, centavos, rua não resenlima, não foi em as liu, dólar, centavos, seno resenlima nulo. Foi em quíic, quilograma, idê, foi em quíic, centavos, ualo nulo, não foi em as liu, dólar, idê, centavos, rua não resenlima. Há um grito de um pouco em 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 E a trimestre da tolo catu do catac folização e a lousa cira e dili variação com margem de Botevesh. Fós, Kilo, 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 K e o trimestre da Toluc aumenta. Dólar ida, centavos lima nulo, Comparo ao trimestre da rua, Não aumenta, dólar rád, centavos ruas no resen lima, Comparo ao trimestre da rua. Folha entrega o quilograma ida e o trimestre da tolu, Comparo ao trimestre da rua, No da rua, continua a mantém. Folha em manteiga e o trimestre da tolu, Comparo ao trimestre da rua, Folha em mantém, no trimestre da tolu, Aumenta, centavos lima nulo, Comparo ao trimestre da rua. Folha em manteiga e o trimestre da tolu, comparo ao trimestre da rua, folha mantém no trimestre da tolha, mas continua a mantém. Folha mantém no trimestre da rua, da rua, no da tolha, na fatem mantém. Folha em Minas Sona, no trimestre da rua, da rua, no da tolha, na fatem mantém. Diretor de Direção Nacional Regulação Comercial e Proteção, Bertinetti Vieira Lobo Baptista Atetem, da ONU, que é o controle da preços da Sã-Cira, não se identifica a infração ruma, se submete a fazer o processo de lei da RBI. Você protege os direitos dos consumidores, mas a gente tem o diploma todo, mas a gente tem o controle da RBI, ou a gente tem o controle da RBI, ou a gente tem o controle da RBI. Você protege os direitos dos consumidores, mas a gente tem o controle da necessidade básica, material de construção, combustível, mas a gente tem o controle da RBI, mas a gente tem o controle da RBI circula e a território nacional. Caras possibilidades, e tem operadores econômicos, que se ralou irregularidades, são um mecanismo, e tem o mecanismo, para situar o decreto-lei preços justos, incluímos o crime de embarcamento, normalmente o Ministério da RBI, e o Ministério da Fonte, a ação de penal. E o processo administrativo, o Ministério da RBI, que se ralou irregularidades, o crime de fraude e mercadoria, então, procedimentos normais, não é mesmo caminho, então, a MCI ralou, em termos de coordenação, o autoridade, e fez o aparato, o benefício, sanções ligadas, o irregularidade, não é mesmo, e também o operador, se irá cometer. Asistente Zerenti Loja Kreatif Furek, e atizá, que até tem, o folen sasang, as e mercador, tambah sasang, hirak, e importado, no tamo, em Timor-leste, o folen de BAS. Usi Loja Kreatif, quando o apresur, não é o mudança, compara o folen kutu. Hãn, se a mim, a mídian, que até, emabara, quando, tem, tem, pulou, o robô, emperizar, o senhor, o que para atas, o folen sasang, para ating lucru. Mas, hoje, o que é, a mim, tem. Quando o preso, o zufos, o amin, as e me, a senna fati, no, o que é, o que é, as se, o que é, o que é? o que é? O que é, o que é? 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 Incluímo, o sanso sereselu. Depende, o que é, o que é? 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 A empresa está aqui, Lai Xiu-Hin, até tem, mas que o governo não tem uma taxa de importação, mas que custa taxa e aporto o Tibar, quando não é feita para a importação do mercado. Então, a empresa está aqui, Lai Xiu-Hin, até tem, mas que o governo não tem uma taxa de importação. A autoridade não tem um controle, mas não tem um controle, mas não tem um controle durante o ano. Chefe do gabinete da EFEESA, IP Armindo Gonçalves, Lai Xiu-Hin, até tem, EFEESA mos ora xeidade dao halo-hella controlo ro de halo atuação balosa-sira, baseia-balei número rúanurecencia, barra ríunrua-sanurecencia, preço justo. E feESA mos alerta a empresa nebe hoti por rua, mas que grossista no retalho, atufam produtos rofoli nebe magjusto no merecedune, atufetam rodilabelha ultrapassalio lucro, o engenheiro ultrapassalho, Maca e Feza, se for de medida a atuação baseado no decreto-lei número Rua Nurecencia-Rio-Rua-Sanurecimida, Maca e Feza, se submete ao Ministério Público, o rol de ralado ter processo. A gente tem que garantir o controle de qualidades. Não é nem que o pessoal manipulação do preço, o crime. A gente, no início de maio, de janeiro, a gente tem quase 23 processos irregularidades. O preço é o crime. A gente participa no processo do tratamento, 23 processos do Ministério Público. E temos o processo para além do crime, a gente faz a competência de identificação e instrução nos processos contra nós. processos administrativos. E no bairro, esse período de início de janeiro, mas agora, Ita quase identifica a empresa, há muito, 170 empresas, estabelecimento, uma cometa irregularidades. Irregularidades para administrativas. Quer dizer que seja a relatividade econômica, comercializa produtos, condições de prazo, por exemplo, estragados, ou a relatividade econômica, ou a utilização comercial, eu diria que eu considero essa contra-renações administrativas e a IFESA instruiu no processo geral e o processo geral está na decisão final. O Instituto Geral, que é competência para o que ele decidir. Quando o crime, eu quero dizer que a IFESA é o órgão criminal, eu sou o que ele participa do processo geral, o processo crime, que é o Ministério Público e o Ministério Público, que é o que ele decidir. Armindo Gonçalves, apelou para a operadora econômica, que é a operadora econômica, que é a manipulação de preços a sangue, que é o seu voto natal, que é a garantia que é a atacante, a operadora econômica, que é a consciência, que é o preço, que é justo, que é o preço. que é o lucro, que é o 10%. A reta lista, o voto é o direito, que é o 15%. O que é o Ministério Público, considera violência número 4, 2011, que é o crime, que é o preço. E não é crime. É o enteira de selo, quando ele é o ato, se participa do Ministério Público, que é o procedimento criminário, que é o Ministério Público. Relacionamento, que é o estado em mercadoria, e a fome em janeiro, equipa autoridade da Inspeção, na fiscalização na atividade econômica, sanitária, não alimentar, a Ifeza, forna a notificação, onde o processo da empresa Hira Cnebe inventa a sessão folha, em torno de sessão, na caraca. Da dão, onde o estado sessão, a Ifeza, equipa MCI, notando o consumidor, a fiscalização, balosa distribuidor, sessão e a capital dele, onde for atenção, balosa sessão, a tua bela manipula, folha sessão, e a lhe ouro natal, notina a fome. Tua decreto lei número, Rua Nurecintolo, barra Rua Cia, artigo Sanurecintolo, alínea A, quando o preço justo, o operador econômico, Cira, deve inventar a sessão folha, se multa mínimo, se dólar rio nida, todo o rio sanulo, não se retam pena, tinantolo. Tua dada, se o Instituto Estatístico Timor-Leste, índice preço, e fulano outubro, tinangné, produtos rarão, no bebidas laosa alcoólica, folha aumenta, por cento, sanurecintida, ponto rua, comparo, fulano outubro, tinangkotuk, não aumenta, por cento, zero, ponto rat, comparo, fulano setembro, tinangné. Fos aumenta, por cento, ronurecinten, ponto nen, ponto alu, comparo, fulano setembro, tinangné. Naan, Ikan no Hantasi, aumenta, por cento, lima, ponto rat, comparo, tinangkotuk, no fulano setembro, preço, continuo a mantém. Susubeng no Manutolum, aumenta, por cento, rua, ponto ida, comparo, tinangkotuk, no aumenta, por cento, zero, ponto alu, comparo, fulano setembro, tinangné. Minasona, folintun, por cento rat, ponto tolu, comparo, tinangkotuk, no tun, ida, ponto sia, comparo, fulano setembro, tinangné. Masin midar, marmelada, banibén, chocolate, aumenta, por cento, ronore, sinhida, pontu hitu, comparo, tinangkotuk, no tun, por cento, idap, pontu hitu, comparo, fulano setembro, tinangné. Be, bebidas, jus, aifuang, no morotahan, aumenta, por cento, senores, en rua, comparo, tinangkotuk, no comparo, fulano setembro, tinangné, fulano kentunua manteng. Bahirak nebe, esientik bit makas, fulano kapresu, lasai sesukat. Mabewa insa, hoy eme hirak nebe, bit la toho, maka fulano sasan, sai preocupasam. Emo hoto, hakarek celebra natal, notinan fong, ho familia sira, ho contenti. Ho di prepara sasan rumang, tuir saide, maka sirenek bit iha, modi aumenta sirene poder, atu hola netik, bet rumang nebe, presisa, ho fuling nebe makkamaan. Eta hoto hatene katak, governo ratumou na taxa, ho si porcento lima, ba porcento rua, ponto lima, iha lauroncia, fro nagosto, tinarejon rua, ronorecintolo, ho di hamenos, impato, inflação. Equipa Cobertura, GEMEN.